No início das votações de hoje, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou um entendimento com o governo de que se o Senado aprovasse a proposta da forma como ela veio da Câmara, ou seja, com essa emenda que zera até o fim do ano a cobrança de piscofins sobre o óleo diesel, esse ponto do texto seria vetado pelo presidente Michel Temer. Depois, o Poder Executivo editaria um decreto presidencial apontando outra solução para que o preço do litro do diesel caia um total de 46 centavos. O motivo desse acordo foi a urgência, porque se o Senado alterasse o projeto, ele teria que voltar para a Câmara e levaria mais alguns dias para a conclusão da votação. Muitos senadores contra a proposta não concordam com a renúncia para a Seguridade Social e o seguro-desemprego e dizem que não confiam na palavra do presidente Michel Temer. O governo argumenta que não teria como deixar de cobrir essas áreas porque esses repasses são garantidos pela Constituição.